Ei, esse é o Didi Pio Rocks, mano É o mais brabo de São Paulo, hein Máximo respeito, pensa aí, tá E tu lembra de antes Cavaleta vale a pena a favela Menorzinho com sonho De conquistar aquela navizela Tive fé no senhor Obediente, fui cá minha veia Mais dias cancelar Mais dias cancelar E eu vou moletar Voltou no do ar Já que antes a gente não tinha E hoje tá tendo, então vamos buscar Que eu vou moletar Voltou no do ar Já que antes a gente não tinha E hoje tá tendo, então vamos buscar Então vamos buscar Então vamos buscar Dê a volta no globo, olha que bagulho doido Mato queimado com fogo, que harmoniza todo o sofrimento Que um dia eu passei lá atrás, tô tocando os trampolos Distante dos invejosos, na raptura do troco Mesmo eu tendo um pouquinho no bolso, eu sempre vou querer mais Vou dar tchau pra todos invejosos que não quer me envegrescer Vou fazer o quê? Vai, tipo Vou dar tchau pra todos invejosos que não quer me envegrescer Vou fazer o quê? Respeito o VT Vou fazer o quê? Ok Dizinho, toquei o cavalo de troia, tô com o pescoço lacrado de joia Os bico pós e me vê na melhora, mas não sacodeço do que eu passei Deixa os comédia e veja minha vitória, todinho os dia não é de agora Não se emocione, respeita a história, acompanha a trilha que eu já brilhei Acompanha a trilha que eu já brilhei Acompanha a trilha que eu já brilhei Tô de foguete quitado, bataco no bolso, pé no freio recalcado Meu bonde é vitorioso, tô de foguete quitado, bataco no bolso, pé no freio recalcado Meu bonde é vitorioso Canta funk, sonho de vários menor, por virar a vida dos MC da Z.O. Acham que é só se tentar, carro bom e goma boa e não vê que pra chegar que foi mó B.O. Lembro da minha mãe se perguntando como que os meus vizinhos ia me enxergar O meu pai me questionando pelo funk, sem mal visto, talvez como bandido iam me tratar Eu falei pro meu coroa e se é o que eu amo, infelizmente se é o Brasil vão me julgar E se eu for abaixar a cabeça pra tudo que eu ouço, na minha própria cabeça eu vou tropeçar Então não vou desistir não, minha mãe vai sorrir, irmão, vou virar o pataco Vai tá contando eu, Biel de patrão Eu não vou desistir não, minha mãe vai sorrir, irmão, vou virar o pataco Vai tá contando eu, Biel de patrão Eu lembro bem Em busca de um sonho tirado de louco por acreditar em algo que poucos creem Mas tudo bem Cabeça erguida, foco na corrida e quem desacreditou hoje tá passando, acredita também Eu vou roletar, sem desmerecer Só pra mostrar que não preciso te diminuir Pra poder crescer, eu vou roletar, sem desmerecer Olha o DJ Pior Rocks, aê É de um campeão, não vi um beijo É de um campeão, não vi um beijo Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer soltar agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, carnalho, barulhando tudo É o funk da quebrada, carnalho, barulhando tudo Oivedo